E Hollywood aqui fazendo uma cobertura especial da decoração de Natal no Shopping Negro Club. Agora já passa das 10, o shopping está fechado, então estamos numa tranquilidade. A gente pode andar à vontade aqui pela região, um dos lugares mais enfeitados e que mais celebra o espírito natalino. E ali no fundo nós temos o Farmers Market, que é um mercadinho aqui acoplado ao The Grove, com vários restaurantes, lojinhas, de souvenirs e tem até um restaurante Pampas brasileiro, que é muito gostoso e super baratinho. Agora, destaque para as luzes de Natal, as palmeiras californianas, todas enfeitadas, para celebrar essa data tão especial. Vamos ver aqui também. Olha, está bonito o negócio esse ano, hein? Aliás, é um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos mais tradicionais da cidade. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano. É um dos lugares imperdíveis para se visitar nessa época do ano.